Hoje é dia de palestra. Pediram palestra e nós vamos dar palestra porque a ideia é palestrar. Vem comigo, cerveja para nós. Salve, salve, rapaziada do Team Master. Na hora é a parada é o seguinte, mano. Vi desenrolar umas ideias aqui com vocês, tá ligado? É o seguinte, mano. Às vezes a gente lança uma ideia, tem pessoas que querem debater, mas não tem o mínimo senso de perceber o que a gente fala. E mesmo assim a gente continua falando porque a gente não se cala. A parada é essa. A parada é o seguinte, mano. O que eu queria falar é uma palestra. Se você não curte palestra, vaza. Vai, pica a mula, vai caçar o que fazer, vai plantar umas árvores para melhorar o ambiente aí e já era. A gente estava trocando uma ideia e a gente traz ideia do Clube Cerveja para nós, onde tem bastante gente e a gente vê coisas por aí. Uma vez o Cebola fazendo um abraçagem ao vivo aí um brother comentou sobre a atuação da levedura Lager. Aí o Cebola pegou e falou, porra, não sabia dessa. E eu até brinquei com ele e falei, você não sabia porque você não é um cara assíduo. Você participa do Clube Cerveja para nós, mas você não é assíduo lá. Não fica lá no bang lá debatendo. Então é por isso que você não sabe. Aí o Cebola falou assim, pô, um bom tema para ser abordado porque ele e várias pessoas tinham dúvida. Assim como pessoas no Clube também têm. Então a gente vai falar uma coisa que, assim, para a gente que faz cerveja em casa, não faz muita diferença. Ou na verdade faz, mas a gente não percebe porque a gente não tem análise das coisas. A gente faz o que a gente viu na literatura, então a gente tende a copiar ou copiar o que o outro fez. É normal. Então, por exemplo, se você não quer entender, o problema é seu, sai fora. Mas quem quiser entender melhor, quiser entender as coisas um pouco mais técnicas, é coisa que muitas vezes a gente também não faz nada técnico, porque a gente quer só tomar cerveja e esse é o lance. Mas existem alguns fundamentos e são fundamentos da literatura. Então eu vou trocar a ideia, é o seguinte. Quando você fala da levedura comer, até tempo atrás a gente falava levedura lager e levedura pale, que são apenas a temperatura. É vago, mas isso é o que a gente precisa saber para fazer cerveja em casa. E nessa de ficar vago as ideias, na verdade não ficava vago, é o que eu estou falando. É a ideia simples, objetiva e a ideia, assim, um pouco mais técnica. Mas é que algumas pessoas querem entender melhor o princípio, o princípio das coisas. Então se você falasse assim, Ah, eu vou usar tal levedura, ela come pra caramba. Cara, ela, pra você entender melhor, que eu vou tentar ser específico, porque tem coisas que é muito complicada, muito complexa ficar... Eu não sou doutorado, eu não sou mestrado em nada, e não dá pra ficar falando, não, não é desenrola só. A única coisa que a gente sabe fazer no mundo é desenrolar nas ideias. Pra que todo mundo entenda, tá ligado? Pra não ficar um vídeo longo e trocando ideia e ser técnico também não. Porque isso eu não sou. Então é o seguinte, Quando a gente fala assim, Possa é verdura que ela come pra caramba. Eu quero que você entenda, porque eu vou simplificar aqui o modo desoperante. Quando a gente fala que ela come pra caramba, a gente quer dizer que ela come quantidade. Entendeu? Então assim, se você põe lá, ela come quantidade, ela come rápido. Mas nem todas comem açúcar complexo. Então pra você entender, a gente vai falar um pouco da bioquímica da cerveja. Só pra você ficar ativo nas ideias. E eu espero que todo mundo entenda. Mesmo sendo embaçado, falar eu vou falar. E é o seguinte, Os açúcares que é extraído do malte, ele contribui pro dursor e o sabor da cerveja. Isso aí a gente sabe que é coisa básica. Só que daí, o que acontece? No malte ali, quando você tá fazendo a braçagem, você dá condição, você dá fonte de alimento e nutrientes pra levedura, que vai ser o precursor que vai fazer com que o álcool da cerveja gere. Isso aí é fato. Então assim, temos muito falatório sobre rampas, isso aí eu não vou entrar em ideia. Se você quiser saber melhor, entra, se for o seu caso, e quiser estudar melhor, você entra, procura e estuda bastante aí, pra você virar o as da experiência. Coisa que eu acho que nem todo mundo quer virar o as. Que é apenas fazer cerveja. Então pra você entender, existe a... Quando você faz lá a sua braçagem, existe a combinação da glicose e a frutose. Então conforme você tá abraçando lá, você começa a quebrar esses açúcares. Então a combinação da glicose e da frutose, forma os açúcares mais complexos, que é muito mais difícil de ser quebrado. Só pra você entender. Então a glicose, se você pega lá, são... Vamos brincar que sejam partículas, porque são coisas que a gente não vê, tá ligado? A gente fala tecnicamente, mas a gente não vê. Tá ali. A gente não vê. Então pra você entender, a glicose, no caso, ela tem a alopectina, a amilose, e tem o amido. Então ele começa a ser quebrado, 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 e durante o processo de produção da cerveja, ele tá sendo quebrado desde ali da hora que tá a mostura, e eu falo assim, de forma geral, ele tá sendo quebrado ali na mostura, depois ele continua sendo quebrado até na fervura. Então, meu, são açúcares complexos de verdade. Então ele começa sendo quebrado ali desde a hora da mostura, a hora que partiu pra fervura, até acabar lá, o chicote tá estralando. Portanto, a amilopectina e o amido, eles permanecem no mosto, de uma forma que quando você invasa lá, você terminou a cerveja, você vai mandar pro invaso, ele tá lá. Os bagulho tá envolvido. Só que, muitas vezes, sem quebrar. Não existe essa quebra dele. E... pra poder fazer onde nós vamos chegar na ideia, tá ligado? Então, junto com a amilose que não foi quebrada, você tem a maltose, maltotriose, glicose. Aí, qual que é a jogada? É... Ali, são temperaturas diferentes em tempo de permanência pra ela poder tá sendo quebrada. Então, são os açúcares complexos lá da glicose. E temos também a frutose. No caso, a frutose, tem a sacarose e a rafinose. Já a rafinose é a parte complexa do açúcar da frutose. E, no caso da rafinose, é ela que forma a diferenciação entre a cerveja ser lager ou ser ale. Sacou? Então, é questão de comer esse açúcar complexo pra você entender qual que é a diferença dos dois. Que é ela que faz a diferenciação. Antigamente, a gente só falava do quê? Falava só fermento alto e baixa temperatura. Mas ela tem esse açúcar ele tem que ser quebrado e ele tem que ser comido. Que, no caso, quem faz é lager. Tá ligado? Nesse caso, ela é dividida em duas partes aonde uma parte pode ser fermentada por qualquer levedura. E outra parte só pode ser fermentada pela lager. Sacou, pai? Então, o açúcar residual da cerveja quando você faz ali que você sente aquele aquele dursorzinho residual não é nada de excesso de caramelo. É o açúcarzinho residual que ele é conhecido como melibiose. A levedura lager ela consegue dividir a ligação produzindo cerveja com sabor mais limpo e corpo mais leve. Então, somente ela consegue fazer a quebra. Coisa que as outras não conseguem fazer. Então, assim, é meio complexo mas, assim, quem quiser se aprofundar eu aconselho a estar pegando livros até na internet procurar um pouco pra você entender. Porque, assim, é meio embaçado ficar passando porque é muita informação que eu acho que as pessoas não pegam, assim. Porque nas antigas eu lia são coisas que eu acabei lendo tendo que ler várias vezes pra poder entender melhor. Porque só só falando assim eu acho que não seria legal. Fica muito você ouve e depois acaba esquecendo. Mas quem quiser se aprofundar melhor eu aconselho procurar é procurar sobre a bioquímica da cerveja. Aí você consegue entender melhor. Beleza? Então esse vídeo é um vídeo rápido só pra você entender qual a pegada que o Cebola tinha falado aí que a rapaziada também tem dúvida e a diferenciação de Lager e Eio. Então não é somente porque é baixo ou alta que ela, assim, já teve essa definição dela ser temperatura de fermentação alta ou baixa mas também uma definição mais técnica é que, como eu falei a menibiose sendo quebrada pela levedura Lager então ela pode ser chamada de Lager porque ela gera um sabor mais limpo e uma cerveja com menos corpo que é aquela verdadeira drinkability que a gente tá acostumado que a gente costuma ver em cerveja leve mas, lógico você consegue fazer outra cerveja muito leve com fermentação Lager mas eu tô falando do dursor residual que você pega muitas vezes em cervejas populares puro malte tá ligado? Que embora tenha um residualzinho ele não te deixa enjoar quando você tá tomando bastante beleza? tamo junto espero ter contribuído a palestra é assim mesmo a gente faz uns cortes porque de vez em quando dá até uma enroscada uma engasgada mas o bagulho é doido e o intuito aqui é que você tenha entendido e ninguém aqui é professor pra ficar estudou em Harvard pra ficar dando aula não eu só quero sanar um pouco as ideias da rapaziada aí porque tem coisa que a gente não se aplica no dia a dia é muito complicado mas assim pra você entender da onde veio a história de rampas rampas, rampas, rampas que hoje a gente não faz a gente caseiro a gente não tá preocupado mas por muitas vezes tem pessoa mais saudosista que faz milhares de rampas mentira dezenas de rampas lá atrás a gente começou a mexer com cerveja a gente via assim muita rampa então cada uma tinha a sua lógico cada um com a sua função não é parada ácida parada de ferro parada não sei do que depende do estilo mas a quebra só é feito com algumas rampas ou hoje como eu falei não tem como a gente tá muito a gente só entende no sabor não tem como a gente fazer nenhuma análise então eu creio que muitas vezes assim a gente acaba copiando lá dando certo e as vezes não copia e também dá certo e as vezes a gente não sente algumas paradas entendeu mas estamos juntos espero que vocês tenham entendido e vamos pra cima e aqui é cerveja pra nós na área falou abraço tamo junto tchau 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 tchau